Olá meus amores, saiba mais um vídeo para o nosso canal, goste de compartilhar, beijos! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Ontem, vocês viram que eu repostei aqui, que estava com a Chicletinho e Caox menina. Muita gente me mandou mensagem que segue elas também. Gente, são nordestina, né? Parecia assim que já conhecia de muito tempo, sabe? A gente conversando assim, puxando assunto. É uma pena que eu vi elas poucas vezes. Elas vieram para a casa da Sara, né? Mas, como eu estou morando agora aqui na fazenda, elas vieram assim na correria. Eu vi elas no dia do aniversário do João e ontem eu vi elas novamente. Mas, queria ter ficado mais tempo com elas, ter aproveitado mais. Elas são pessoas maravilhosas. E, como eu sempre falo para vocês, quando eu vejo um influencer, um youtuber aqui, são a mesma pessoa, gente. É que eu sou gente como vocês. Eu sigo também, eu acompanho. E, quando a gente encontra, que a gente vê que é a mesma pessoa que eu falo, gente, é assim, que tem a mesma vibe que tem nos vídeos, sabe? Porque é muito bom, né? Quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é igualzinha, que a gente acompanha e tal. E aí, dela falar, de rir. E você não vê que é, tipo assim, está ali só porque está com a câmera ligada. E deixei o Instagram delas, né? Aqui para vocês irem lá. Quem não acompanha ela, gente, vão acompanhar. Elas têm canal no YouTube. A Família Chicletinho, né? Um conteúdo mais voltado para a família. Muito bacana. Hoje, menina, ela aposta lá. Ela também mora em sítio. E fiquei só, amores, pretendo ir lá um dia conhecer, né? Conhecer Salvador, conhecer o Cariri. Estou gostando bastante, né? Tipo assim, pela parte de eu não ficar sozinha. Porque quando a gente morava na cidade, eles trabalhavam numa empresa. Eu ficava sozinha aqui. Eu não fico sozinha. Ele está, bem dizer, trabalhando, né? Em casa. E tem muita coisa para fazer o dia todo. Tem, tipo assim, um quintal. Hoje eu mostrei para vocês. O quintal da minha casa tem aquele córrego maravilhoso. Hoje a gente foi lá, passeou. Foi no outro ali que tem uns peixes. Então, acaba que tem bastante coisa para conhecer e para ver. Todos os dias é uma coisa nova. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.